Boa tarde pessoal, tudo bem? Aqui é o Robert da Telas Mosquenteiras e Rede de Proteção e estamos aqui no Condomínio Anelena para mostrar para vocês mais uma porta nossa que eu acabei de fazer aqui então aqui é o trilho ali em cima não vai dar muito para vocês verem porque está bem acabado de vir mas aqui tem um trilho aqui no chão tem outro tá vendo? e aqui é a porta desliza normal fecha e é isso aí se precisar da gente é só chamar no telefone 991 44 676 ou 991 56 8057 Robert, Telas Mosquenteiras e Rede de Proteção e em breve a gente tem novidade aí até o final de março a gente tem novidade para vocês aqui na cidade um abraço a todos, fiquem com Deus e boa tarde tchau